E uma estratégia para ajudar a superar a extrema pobreza no campo é o atendimento de agricultores familiares com renda de até 70 reais por pessoa. Dona Maria dos Remédios chegou cedo ao escritório da Emater em Brasília. Veio fazer o cadastramento para ser incluída em um programa federal de benefícios no campo. Para aplicar, para aumentar a minha renda. No Distrito Federal, 550 famílias que vivem em situação de pobreza na área rural vão ser beneficiadas e em todo o país serão 8 milhões de pessoas. Para ter acesso ao programa, é preciso morar em área rural, ter renda abaixo de 70 reais por pessoa e ser beneficiário do Bolsa Família. Com documentos e informações, depois do cadastro, Dona Maria ficou sabendo que a família dela, de nove pessoas, se encaixa no perfil do programa. Por enquanto, o trabalho da Emater é de seleção das famílias. Depois, vai ser a hora de vir para o campo, fazer o levantamento das necessidades e definir o que vai ser a produção. Se será de criação de animais ou de algum tipo de plantio. Na chácara de seis hectares da Dona Maria, tudo já foi definido. Na conversa com o técnico, ela decidiu que, em primeiro lugar, vai melhorar as instalações do galinheiro. Com o cadastro que fez, ela vai ter direito a receber um total de 2.400 reais em três parcelas até dois anos. Os técnicos da Emater vão fazer o projeto. O objetivo final é que essa família comece a produzir alguma renda própria para que não dependa mais tanto do auxílio do governo. Em seguida, é feito um projeto, seja a criação de aves, hortaliças, o que eles determinarem, desde que esteja dentro de uma realidade que nós constatamos que é possível. Além do galinheiro, poderá ainda comprar mais aves. E cada passo do processo vai ser acompanhado. A gente vai estar acompanhando de perto todas as famílias que vão estar sendo assistidas por esse projeto. E não é só isso. Dona Maria pretende aumentar a área de plantio de árvores frutíferas, como laranja, goiaba, acerola. Ou seja, no futuro, além de vender ovos e frangos, vai trabalhar também para colocar frutas no mercado e aumentar a renda da família. Ter vontade, coragem, que isso eu tenho.